Jovens e velhos Santistas, vamos ao nosso vídeo Resumo da Base no fim de semana e desta vez eu vou direcionar as atenções às três principais categorias, o Sub-20, o Sub-17 e o Sub-15, que são os times que logo irão abastecer o nosso lapidador de talentos, Fábio Carilli, esse treinador que vai receber em breve, caso ele continue no Santos, os talentos do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20 para que ele possa, quem sabe, montar uma nova geração de meninos da vila, um time como o do Leão em 2002, como o do Dorival em 2010, está certo que não tem aparentemente nenhum Neymar, nenhum Robinho, nenhum Ganso, nem o Diego nesse time, mas nesses times, mas tem muitos jogadores de qualidade, dá para aproveitar melhor essa meninada. E nesse fim de semana, o que aconteceu? O Sub-20 ganhou e se classificou, precisava ganhar, mas até contou com o tropeço do Mirassol, que era o outro time que disputava a vaga, então o Santos passou de fase, aliás, vai enfrentar na próxima fase o time que enfrentou nessa, que é o Red Bull Bragantino, e o Santos conseguiu bons resultados contra o Red Bull Bragantino, então tem tudo para ir mais longe no Campeonato Paulista Sub-20. Aniversário difícil, mas na hora que a funila, tem outros times também qualificados, não dava para fugir muito disso não. Então o Sub-20 passou, o Sub-17 e o Sub-15 perderam nesta rodada, é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, Este é um conteúdo em nome da 1xbet, a 1xbet que é parceira do Canal 10, uma empresa global de apostas, que tem cooperação com o Barcelona e com outros grandes times do futebol mundial. A 1xbet, ela tem grandes ganhos, pagamentos rápidos e por isso é considerado o mais confiável site de apostas no mercado, do mercado, onde você não aposta apenas no futebol, mas também em outras modalidades e também nos chamados e-esportes, os esportes eletrônicos. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, que aliás eu vou destacar já já, e várias outras ligas já estão na 1xbet. Então vamos lá, correndo para a nossa rodada de palpites, lembrando sempre que você deve apostar com responsabilidade. Nossa rodada de palpites cá está. Nesta terça-feira, dia 17, 4 da tarde, tem Real Madrid e Stuttgart. Real Madrid que tem o Vinícius Júnior, que tem o Rodrigo, que tem o Mbappé, que tem o Hendrik, que tem vários grandes jogadores, jogando em casa contra a equipe alemã do Stuttgart. Também às 4 da tarde tem Milan e Liverpool, um jogo que já foi decisão da Liga dos Campeões, o Milan tentando se reerguer no cenário europeu, o Liverpool agora também com o novo treinador, promete ser uma boa partida, um grande jogo. E para fechar, trazer aqui para a nossa realidade, na terça-feira também, 9 e meia da noite, tem Guarani e Mirassol, né? Vamos ver se o Guarani dá uma força para o Santos, dando uma sapecada, ou pelo menos segurando o empate contra o Mirassol nesta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá certo? Dito isso, eu peço para você correr lá no nosso link fixado, no comentário fixado, no link que está lá no comentário fixado, se inscreve na 1xbet, faz um depósito e não esquece de utilizar o meu código promocional, que é o meu novo código promocional, que é o canal 10x, canal 10x. Você obtém o dobro do seu depósito, se depositar 50 reais, usando o meu código terá 100 reais no primeiro depósito e aquele bônus de até 300 dólares, que dá 1.560 reais. Ao clicar, portanto, no comentário fixado onde está o link, você apoia meu canal e me dá a oportunidade de fazer mais vídeos para você. Siga lá, se inscreva no link, cadastre-se e faça o seu palpite vencedor aqui na 1xbet, tá bom? Neste começo de vídeo, eu peço para você que chegue agora ao canal 10, para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, sobre o Sub-20, toda a turma que estava afastada praticamente, jogadores em seleção e tal, voltaram e o Santos passou por cima do Sertãozinho no sábado no CT Repelé por 4x0 com o resultado. O Santos encerrou a terceira fase com a quarta melhor campanha na classificação geral. Os gols da vitória foram marcados pelo Alejandro Vidia Real, que tomou o lugar do Enzo entre os titulares e vem fazendo gol em todo o jogo. O Rafael Freitas, o Miguelito e o Guilherme Lima marcando para o Santos, que na próxima fase enfrenta justamente o Red Bull Bragantino, que como eu disse aqui para vocês, era o time do grupo, que ficou em quinto lugar na fase de quartas de final. Jogos de ida e volta, o Santos decidirá o confronto em casa na partida de volta, tá certo? Só para vocês terem uma ideia do time que o Orlando Ribeiro colocou em campo, o João Fernandes, o Gabriel Simples, que foi muito bem no jogo. Depois entrou o Contreiras, que é outro menino boliviano, que joga como zagueiro, mas entrou para fazer ali a lateral direita. O Matheus Matias, o Diego Borges e o Vinícius Lira. Depois entrou o Pedro Ian, que é um lateral que tem características diferentes. O volante foi o Kenai, depois entrou o Guilherme Lima. O Nicolas Profeta, voltando da seleção da Venezuela, jogou. Deu lugar depois ao Caio Araújo e o Miguelito, o Gabriel Bontempo, depois o Cauã Pereira, o Rodrigo César, depois o Rafael Freitas e o Vidia Real, depois o Enzo Monteiro. Como vocês percebem, vários nomes diferentes, porque o Santos foi incorporando jogadores neste time sub-20 ao longo do campeonato. Então, do mesmo jeito que o Orlando perdeu os jogadores para a equipe principal e até, dentro de um planejamento, devolveu alguns jogadores para o sub-17, porque aqui, por exemplo, podia ter o Matheus Xavier, podia ter o Luca Meirelles, e eles estão jogando no sub-17, né? O João Vítor, estão lá jogando no sub-17, o ponto à direita. Então, é um time que passou por um processo de reconstrução, acabou de contratar também mais dois jogadores. O Enzo, que é um meia que veio do São Paulo também, né? Não sei se vai estrear agora na segunda fase. Qual é o planejamento que o Santos tem para ele. Mas foi um time muito alterado, praticamente reconstruído, né? E que, quando classificou no Campeonato Brasileiro, deu o azar de pegar o Palmeiras, porque classificou em oitavo, classificou na Bacia das Amas, e hoje o Palmeiras é o mais eficiente e competente trabalho de base do futebol brasileiro. Então, demos azar de novo de pegar o Palmeiras nessa fase. Quem sabe se fosse numa fase mais adiantada, com o time mais azeitado, com esses reforços que chegaram mais encaixados. Talvez o Santos até pudesse ter brigado, mas mesmo assim ia ser muito difícil, como vai ser se encontrar o Palmeiras de novo em alguma etapa deste Campeonato Paulista. Tá bom? Então, este foi o sub-20 dentro desta rodada do Campeonato Paulista, conseguindo aí essa classificação. extremamente importante, é bom que se diga, porque um time como o Santos não pode, em hipótese alguma, ficar de fora de fases decisivas desta competição. Vou pra outros jogos que o Santos fez no sábado, fora de casa. O Sub-15 enfrentou o Desportivo Brasil. E pela quinta rodada da terceira fase, os meninos da Vila perderam por 1x0, mas estão ainda na liderança do Grupo 23, com 10 pontos. Três vitórias, um empate e uma derrota. Marcou seis gols, sofreu apenas um. Primeira derrota, portanto, do time na competição. O time do professor Douglas Basoli. O Santos jogou com o Arthur Duvali. Começou a partida, né? Com o Arthur Duvali, Lucas Camargo, Gabriel Neves, João Sá, Mailon, Davi Carvalho, Matheus Mendes, Vinícius Rocha, Evandro Joãozinho e Matheus Rocha. Não temos aqui as alterações que foram providenciadas nesta equipe Sub-15. E o Sub-17 também perdeu. O Sub-17, que é o time do técnico Helder, aquele que a gente sempre olha com um pouco mais de atenção, porque tem jogadores que, geralmente, quando são muito bons, pulam direto dessa categoria pra equipe principal. Quinta rodada, terceira fase, jogo disputado no estádio Mário Lima Santos, em Brodós, que terminou com a vitória da Ferroviária por 1x0, que assumiu a liderança do grupo com 10 pontos. O Santos caiu pra segundo com 9. Essa derrota, eu vejo aqui no Diário do Peixe, complicou a situação dos meninos da Vila, que agora precisam vencer na rodada final pra garantir a classificação sem depender de outros resultados. Apesar de perder a liderança, o Alvinegro foi favorecido pelo comercial de Tietê, que surpreendeu e venceu o Mirassol e manteve o Peixe na zona de classificação. Portanto, precisa buscar esse resultado na última rodada. O time do professor Helder Campos, que foi a campo com o João Pedro Lúcio, Yuri Soares, Pedro Mursa, Ananias, Rafael Gonzaga, Fabiano, Murilo Teixeira, Vinícius Fabre, Benício, o Robson Júnior, que é o Juninho, filho do Robinho, e o Luca Granado. Portanto, esse foi o time que começou, lembrando que o Santos tem a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Santos tá nessa fase. Deixa eu colocar aqui até, pra ver se tem a tabela bonitinha, do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Santos vai pegar o Cruzeiro, né? E o primeiro jogo... O segundo jogo é na quarta-feira, só no dia 25, né? Deixa eu ver a programação completa aqui, ó. Cruzeiro e Santos, primeiro jogo, dia 18, ou quarta-feira, né? Talvez por isso até o Helder não tenha usado a força máxima. Quarta-feira tem esse jogo contra o Cruzeiro fora, e no dia 25 o jogo de volta aqui. Por isso que vocês não viram aí, Matheus Xavier, Luca Meirelles, enfim. Então dá pro Santos ainda buscar a classificação no Campeonato Paulista, e tem essa fase de mata-mata no Campeonato Brasileiro Sub-17. Portanto, foi assim o fim de semana dos meninos da base, o Miguelito voltando lá da seleção da Bolívia, sendo alvo de muitos comentários lá na partida do time principal do Santos, mas está no Sub-20, seguirá no Sub-20, pelo menos até o fim do ano, e o Sub-17 deu essa tropeçada, mas tem o brasileiro, pode classificar no Paulista também, e o Sub-15, apesar da derrota, também faz boa campanha nesta competição. Tá bom, meus caros? Este foi um conteúdo em nome da 1XBet. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.